Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora, em especial ao Pablo. É um prazer aqui conhecer a Universidade Federal Fluminense. Tenho alguns colegas já, a Ana, que é daqui, o Pablo, que é um dos mais novos. O Alex, que foi aluno do professor Roberto. A gente se encontrou em Coimbra. O professor Roberto foi banca do meu concurso. Então, se eu estou aqui apresentando um seminário, significa que acho que valeu a pena, né, professor, trabalhar. Pelo menos trabalhei, né? Então, realmente é um grande prazer estar aqui. E quero agradecer muito ao convite. Então, o título, então, é Coffee Break, porque eu vou apresentar alguns dados do laboratório desde que comecei a trabalhar na URGS, em 2006, e alguns dados recentes, né, que a gente está se preocupando com os efeitos da cafeína durante o desenvolvimento. Tá? Então, assim, numa perspectiva histórica, o café, né, que é a bebida que mais contém cafeína, que a cafeína é um antagonista, né, não seletivo dos receptores da adenosina. O café entrou no Brasil porque existia um problema na delimitação de fronteiras entre a Guiana Francesa e o Pará, não é? E o governador, então, do Pará, ele solicitou que um oficial português fosse fazer a mediação dessa discussão entre a delimitação de fronteiras com uma missão que era, na verdade, trazer o fruto do café para o Brasil, né? Esse oficial, ele não teve grandes dificuldades, segundo conta o folclore, ou a história, ou o que quer que seja, porque parece que a esposa do governador da Guiana Francesa gostou muito desse oficial, então, eles tiveram longas conversas no jardim e não foi muito difícil trazer, então, né, a planta para o Brasil. E aí se difundiu, então, por todo o Brasil e o café tem uma importância enorme no Brasil, né? Aqui a região do Rio de Janeiro, historicamente, sabe disso, né, os barões do café, né? O café foi cultivado aqui, o café foi cultivado em São Paulo, o café foi cultivado na Bahia e teve uma importância econômica muito grande para o desenvolvimento do país, tá? Então, realmente não é intuitivo isso aqui, né, porque para cima volta para trás, né, então. Então, assim, aqui é um gráfico, né, da Associação Brasileira da Indústria de Café, onde a gente vê, então, o consumo interno em milhões de sacas no Brasil ao longo dos anos, tá? Claro que isso também tem um contexto econômico, tá? Porque, realmente, o café, embora seja um produto de exportação do Brasil, é uma bebida cara, né? Então, o café, ele não é considerado uma bebida barata, né? Mas, o consumo aumentou ao longo dos anos no Brasil. Então, assim, o FDA classifica a cafeína como uma substância que é segura para ser consumida, né? Nas doses em que costuma se consumir. O que acontece é que, nos últimos tempos, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, com o aumento, né, do consumo de energéticos que contêm quantidades significativas de cafeína, está se tornando uma preocupação. E, provavelmente, o FDA vai ter que avaliar, né, a quantidade de cafeína que seja segura para consumo nessa população, tá? Quando se fala em consumo de cafeína, se fala muito na população adulta, né? E não em outras fases, né, do desenvolvimento. Então, por isso, coffee break, né? Então, tem estudos que eu vou mostrar do nosso laboratório e que também tem outros laboratórios que mostram que a cafeína, né, é uma substância segura, tem, né, uma propriedade de ser um cognitive enhancer, né? Porque todo mundo que toma café sabe, né? Se a gente está meio sonolento, agora, no estado pós-prandial, ia bem um cafezinho. Quem tomou, tomou. Quem não tomou, né? Para manter o estado de alerta, né? Porque bloqueia os receptores da adenosina, né? E uma das ações da adenosina é justamente, né, a regulação do ritmo circadiano, tá? Mas, assim, sempre teve um certo ruído em relação à cafeína. Sempre teve, né? Um pouco mais, um pouco menos, muito em função, assim, de algumas lendas, algumas coisas, em relação ao sistema cardiovascular, que a cafeína aumentava a pressão, né? Então, na verdade, não tem nenhum estudo que comprove que a cafeína causa um aumento na pressão, mas as pessoas que já são hipertensas, elas devem reduzir o consumo de café. Mas não tem nenhum estudo comprovando que aumentaria a pressão. Então, muito desse ruído vem daí, né? E nós, mulheres, quando engravidamos, né? Alguns médicos não aconselham o consumo de cafeína e substâncias que contenham cafeína, especialmente no primeiro trimestre da gestação. Isso vem muito de estudos epidemiológicos, principalmente na Escandinávia, que são países da Escandinávia que consomem muito café, né? Tem estudos epidemiológicos da década de 70 que mostravam o aumento no aborto, né? Os bebês nasciam com baixo peso e eles associavam tudo isso à grande quantidade de cafeína que a população da Escandinávia consumia. Mas nesses estudos nem foram considerados, por exemplo, os tabagistas, né? Então, ficou um pouco desse ruído em relação ao consumo de café, que é a bebida que mais tem cafeína, né? Nesse período, tá? Então, sempre ficou realmente uma, né? Sempre ficou uma sombra, assim, em relação ao consumo de café, tá? E o que eu vou mostrar aqui, então, tá? Numa linha do tempo, são os estudos que a gente fez durante o envelhecimento. São animais, né? Envelhecidos, em que a gente, na verdade, tinha como proposta, né? Ver se a cafeína previnia, né? O declínio cognitivo ou o declínio da memória decorrente da idade, tá? Foi um estudo bem simples, no início que eu montei o laboratório. Eu não vou mencionar, em função do tempo, as modificações que a gente encontrou no BDNF, que é uma das neurotrofinas. O que a gente fez foi algo muito simples. Os animais consumiram essa dose de cafeína, que equivale a cinco, seis xícaras de café do consumo humano na água de beber, durante doze meses. Os animais tinham, os camundongos tinham seis meses de idade quando começaram a consumir, tá? Quando eles tinham dezoito meses, a gente, então, testou a memória de reconhecimento, tá? E analisamos por Westenblot e o BDNF. Então, vou apresentar aqui, rapidamente, tá? A tarefa de reconhecimento de objetos é uma tarefa que a gente expõe ao animal, tá? Durante um período de tempo que varia de camundongo pra rato. A explorar os objetos que são familiares na sessão de treino. Na sessão de teste, que varia entre uma hora ou noventa minutos, a gente expõe, então, o animal ao objeto familiar e ao objeto novo. E se cronometra o tempo gasto no objeto novo em função do tempo total de exploração dos objetos. O que a gente viu? Então, aqui, os animais adultos, essa é a sessão de treino, essa é a sessão de teste. Aqui, por volta dos 50, significa que, no treino, os animais gastaram cerca de 50% em cada objeto, que é considerado um desempenho normal, tá? O animal não deve apresentar preferência por nenhum objeto, já que eles são iguais, tá? E aí, no caso, então, o animal adulto, ele reconhece o objeto novo na sessão de teste, tá? O animal envelhecido, ele tem um desempenho inferior, não é que ele não reconheça, mas o desempenho dele é inferior. E o desempenho do animal que consumiu cafeína durante 12 meses é semelhante ao dos animais adultos. Então, com essa tarefa, que é uma tarefa simples, que envolve a habilidade natural do roedor de explorar novidades, tá? A cafeína previniu, então, esse declínio, tá? Na memória de reconhecimento decorrente da idade. Depois, a gente fez um outro estudo, né? Já na tarefa de esquivinibitória, que é uma tarefa aversiva, que testa memórias aversivas. A gente já fez aí com ratos, só que esses animais, eles já eram animais que tinham 12 meses. Então, são considerados ratos de meia-idade, tá? Eles foram, então, eles receberam também cafeína na água de beber durante um mês. E foi testada, então, a memória aversiva, tá? Na verdade, esse trabalho, ele não começou assim. Ele nem tinha essa proposta. Ele tinha uma outra proposta. Acontece que a proposta inicial, ela não funcionou, mas nós tivemos um efeito maravilhoso com a cafeína. E o trabalho virou isso aí, tá? Então, ele não foi desenhado com esse propósito, mas o propósito inicial não funcionou, né? E a gente, então, teve um resultado muito bom, que é esse que eu vou mostrar agora. Aqui está a latência para descer da plataforma. Basicamente, a tarefa da esquiva inibitória. A gente testa os animais, colocando eles numa plataforma. Não é bem essa caixa de esquiva, tá? É uma outra caixa de esquiva. Então, o animal, ele fica numa plataforma. Quando ele desce, ele recebe um choque. Que é um choque, na verdade, que causa desconforto, não dor, nas quatro patas. Então, 90 minutos, que é a memória de curta duração. E 24 horas, que é a memória de longa duração. Após receber esse choque, o animal é recolocado nessa caixa. E se, então, cronometra a latência que ele leva para descer da plataforma. Então, em branco, são as barras do treino. O animal desce rapidamente. Em preto, é a memória de curta duração. Aqui vocês têm água, cafeína, dos animais adultos. Água, cafeína, dos animais envelhecidos. Então, se nota o quê? Que a latência, nos animais adultos com água e cafeína, a latência para descer aumenta na memória de curta duração. Significa que os animais lembram do choque. Bem como na memória de longa duração, que a latência é maior. Tá? Então, aqui a cafeína não tem, administrada durante um mês, ela não tem efeito sobre a memória aversiva dos animais adultos. Mas ela tem um efeito sobre a memória aversiva nos animais envelhecidos, nos animais de meia-idade. Porque eles não desempenham bem a tarefa para a memória de curta duração. Desempenham relativamente bem para a tarefa, para a memória de longa duração. Mas, com a cafeína, esse desempenho é muito melhor. Tá? Agora, então, a gente fez um trabalho daí em que nós analisamos o efeito da cafeína no modelo de demência esporádica. Existiam já outros estudos, inclusive estudos em que eu participei, dos efeitos da cafeína, os efeitos benéficos contra o déficit mnemônico e modelos experimentais da doença de Alzheimer. Tá? Nesse caso, a gente queria testar, então, o efeito da cafeína e uma possível modificação dos receptores de adenosina A2A, que são os receptores que se encontram up-regulados em modelos de injúria cerebral. Nesse modelo de demência esporádica, que nada mais é do que uma infusão intracérebro-ventricular da estreptozotocina, que é uma toxina que compromete a sinalização encefálica da insulina. Tá? Então, é considerado um modelo de demência esporádica. A estreptozotocina, quando administrada perifericamente, ela é um modelo de diabetes tipo 1. Nesse caso aqui, então, nós pré-tratamos os animais adultos, ratos adultos, durante 15 dias, fizemos a infusão da estreptozotocina e, 30 dias depois, permanecendo o tratamento com cafeína, nós fizemos, então, o teste da memória de reconhecimento e algumas análises. Esse trabalho, eu nem sabia, né? Um colega nosso que esteve no Congresso Mundial da Doença de Alzheimer, esse trabalho, ele, no stand do John of Alzheimer's Disease, que é onde o trabalho foi publicado. Eles davam um pacotinho de café junto com a caneta, junto com o bloco, junto com a bolsa. Eles davam um pacotinho de café onde tinha um trabalho com chá verde, que também contém cafeína, e o nosso trabalho que está aqui. Não dá para enxergar muito bem, mas foi uma forma de fazer uma divulgação bem interessante do trabalho que a gente fez. Então, aqui é a memória de reconhecimento. De novo, as barras pretas do teste, o treino, desculpe, e as barras brancas do teste. A gente observa, então, que os animais tratados com água e veículo reconhecem o objeto novo. Não acontece o mesmo com os animais tratados com veículo e estreptozotocina. E os animais tratados com cafeína e estreptozotocina apresentam, então, um desempenho satisfatório na tarefa de reconhecimento de objetos. sugerindo, então, que a cafeína previne esse comprometimento nesse modelo de demência esporádica. Isso foi, então, foi observado também que esses animais que receberam a infusão de estreptozotocina, aqui são as células piramidais da região CA1 do hipocampo. Eles têm uma diminuição na imunoreatividade para a proteína neuronal nuclear, que é uma proteína que marca neurônios. Eles têm uma diminuição sugerindo uma perda de viabilidade neuronal, um efeito que é prevenido pela administração de cafeína. Aqui nós temos a análise do hipocampo dos receptores de adenosina. Não há modificação no receptor A1 para nenhum dos grupos experimentais. Há uma modificação no receptor A2A no grupo que recebeu a infusão de estreptozotocina, que está de acordo com outros achados da literatura e modelos de injúria que esse receptor sofre uma upregulação e isso é prevenido pelo tratamento com cafeína. E aqui é o PCR em tempo real, onde a gente vê aqui um aumento no RNA mensageiro dos receptores A2A e nenhuma modificação nos receptores A1. Então, essa prevenção do déficit mnemônico nesse modelo de demência esporádica, que é a cafeína, essa prevenção que a cafeína causou, é relacionada, então, à prevenção da perda de viabilidade neuronal e uma normalização dos receptores de adenosina do tipo A2A. E aí a gente fez alguns estudos também em animais adultos. Nesse caso, a administração é aguda de cafeína, tá? Onde a gente observou na tarefa de reconhecimento de objetos o seguinte, a cafeína foi tratada da administração interperitonial durante quatro dias. A gente observou, aqui são as barras de treino do reconhecimento, aqui, numa sessão feita 15 minutos depois do treino, os animais não desempenham bem a tarefa, os animais que receberam água. Isso é uma coisa que já se sabe na literatura. O melhor desempenho da tarefa de reconhecimento de objetos deve ser em torno de uma hora depois do treino. Mas a cafeína melhora esse desempenho e não foi relacionado a alterações na atividade locomotora. Eu estou mostrando só esses gráficos, mas não existe um efeito sobre a atividade locomotora dos animais causados pela cafeína que faria com que eles ficassem mais em volta dos objetos se fosse alguma coisa assim. Não, não tem diferença na distância percorrida. E, aqui, a mesma coisa, 90 minutos depois o desempenho melhora nos animais adultos tratados com cafeína e 24 horas depois também. Então, aqui, a administração aguda de cafeína parece melhorar o desempenho na tarefa de reconhecimento de objetos. E aí, então, a gente está fazendo alguns trabalhos agora durante o período da adolescência. Por quê? Justamente porque existe essa preocupação com o grande consumo de bebidas energéticas que contêm quantidades significativas de cafeína. E, por incrível que pareça, existem muitos poucos estudos investigando os efeitos do consumo da cafeína durante outros períodos do desenvolvimento. Não existem muitos estudos a respeito disso. Então, o problema é que existem esses energéticos aqui que têm essas quantidades de cafeína em um conteúdo de 350, 450 mililitros, mas tem os energy shots, que são 50, 70 mililitros e contêm uma quantidade brutal de cafeína. E isso está sendo um problema de saúde pública nos Estados Unidos, porque o público universitário consome muita cafeína para inverter o ritmo circadiano. Mas isso causa ou não consequências, né? Claro que nos energéticos também tem taurina, né? Também tem alguns trabalhos mostrando a toxicidade da taurina. Mas, assim, tudo que aparece é a cafeína e a vilã. Eu não estou aqui para defender. Eu estou aqui para dizer que o ruído aumentou. Então, tem um coffee break aí, né? A coisa não está, assim, muito clara. Quais são as consequências de consumir cafeína durante esse período do desenvolvimento cerebral? O que a gente fez? Então, a gente administrou, durante o período da adolescência dos animais, que é 28 dias pós-natal, até 40 e alguma coisa, mas foi até 50 e poucos. Na água de beber, 0,1, 0,3 e 1 miligramas por mililitro, que corresponde ao consumo baixo, moderado e moderado alto. E aí nós analisamos, então, depois desse consumo. Eu só quero ressaltar que, nesse caso, os animais adolescentes só tinham acesso à cafeína durante o ciclo ativo deles. Ou seja, durante a noite. Durante o dia, a água era a água normal. E, no final de semana, não recebiam cafeína. A gente apelidou o protocolo The Business Days. E vai colar porque o artigo está quase aceito. Porque já tem trabalhos mostrando perturbações no ritmo circadiano, nos padrões de sono dos animais que ficam recebendo cafeína. São alterações ligeiras. Mas, por via das dúvidas, a gente tira o final de semana e fica o consumo do Business Days. E, para o desenvolvimento, foi bem importante. Depois eu vou mostrar. Então, os animais adolescentes, nas nossas mãos, eles não desempenham bem a tarefa de reconhecimento de objetos. É uma coisa muito clara. Os animais não desempenham. Eles têm preferência ou eles não exploram bem. E isso muda com as concentrações de cafeína, 0,3 e 1. Aqui foi uma análise. Eu estou mostrando só esse gráfico, mas foram feitas outras análises no campo aberto, na exposição ao campo aberto, que é o primeiro dia da exposição ao campo aberto. Não tem uma alteração na atividade locomotora dos animais. Mas, quando a gente expõe no segundo dia, se o animal reconhece aquele ambiente, que a gente chama de aprendizado não associativo, tem que diminuir essa exploração. E não diminui com a cafeína na concentração mais alta. Então, tem um ruído aí. Os animais são ansiosos. As propriedades ansiogênicas da cafeína são muito bem descritas. Se tem uma coisa que caracteriza um padrão comportamental da cafeína, é ser ansiogênica. Que é validar um plus-maze da cafeína. Então, os animais apresentam esse padrão ansiogênico, que é isso aqui. Uma diminuição no tempo nos braços abertos, um aumento no tempo dos braços fechados. E, aqui, o número de entradas nos braços abertos também diminui. O que mais? Fizemos análise, então, do hipocampo desses animais na região CA1, CA3, giro denteado, córtex motor. Existe uma diminuição em todas essas sub-regiões na GFAP, que é uma proteína marcadora de astrócitos. Não existe nenhuma alteração na neo-N. Eu não mostrei aqui, mas não existe nenhuma alteração na neo-N. Mas existe uma diminuição em uma proteína marcadora de terminais, que é a SNAP25. Existe aqui, tanto no hipocampo quanto no córtex. E agora? Certo? E essa é uma parte do trabalho com os adolescentes. A gente também tem um outro trabalho, que a gente está investigando os efeitos da cafeína no decorrer do desenvolvimento. De novo, são fêmeas que, 15 dias antes de fazer o acasalamento, recebem cafeína nessas três doses. A cafeína é administrada também na água de beber durante a gestação, durante a lactação e segue durante o desmame e segue. Nós temos um acompanhamento todo. Aqui, depois, tem um outro grupo, que no desmame para de tomar, no desmame segue e ainda tem macho e fêmea, macho e fêmea. É um estudo realmente enorme. Eu vou mostrar só alguns resultados, porque a gente nem terminou de processar ainda os dados de todos esses grupos. Mas só para mostrar aqui para vocês que esses períodos do desenvolvimento no rato equivalem a esses períodos do desenvolvimento em humanos. Então, quando um animal, quando um roedor nasce, corresponde a um feto de 20 semanas. O nascimento do humano equivale a P14, então, no roedor. São algumas estimativas dentro daquilo que dá para a gente fazer a correlação. O que a gente viu, então? São algumas observações bem simples, mas que algumas coisas se reproduzem da literatura. Só quero ressaltar aqui que o protocolo é o business days. Porque, se o protocolo não fosse business days, se a cafeína continuasse assim durante todos os dias, durante todo o período, seria praticamente impossível trabalhar com a dose de um miligrama por mililitro. Porque, realmente, o aumento, a gestação não vai até o final. O número de nascimentos é muitíssimo menor do que esse que está aqui. Aqui, reduziu em 27% o número de nascimentos. Mas, se continuasse todo o período, ainda ia ser mais dramático. Então, é um grupo bem difícil de trabalhar. É uma coisa que já é conhecida. Então, a gente tem, assim, cerca de 27% de diminuição no número absoluto de nascimentos com essa quantidade de cafeína. A gente tem, no período embrionário 20, uma diminuição no peso, tá? Depois, no período pós-natal, a gente já tem uma tendência da cafeína 1, né? Em ter um atraso no ganho de peso corporal dos animais. Isso é significativo no período pós-natal 18 e a gente acredita que é porque os animais já alcançam a garrafa. Então, eles já estão recebendo a cafeína, mas isso eu não tenho como controlar. É o período que os animais precisam estar com a mãe. Então, eles já conseguem alcançar a garrafa, mas eles ainda estão no período da lactação. Então, não tem como a gente separar. E aí, depois, essa alteração no peso corporal começa a aparecer para a cafeína 03, período pós-natal ali, depois do desmame. Então, tem uma alteração do peso, né? E isso é uma coisa que precisa ser investigada. A gente sabe que a cafeína aumenta a mobilização de triglicerídeos. É uma substância ergogênica, né? Mas o que está acontecendo nesse período aqui do desenvolvimento, né? Em termos de vias metabólicas que a cafeína pode estar alterando e que os animais apresentam claramente uma redução no peso. Esse é um animal que recebe a cafeína na concentração mais elevada. Tem alguns marcos do desenvolvimento que não são afetados. Erupção dos dentes, levantamento da cabeça, abertura dos olhos, reflexo. Não tem nenhum efeito. A gente verificou isso aí. A princípio, qualquer alteração que venha a seguir não estaria correlacionada com alguma deficiência nesses marcos do desenvolvimento. Que tem períodos aqui nessa janela de tempo que os animais, eles têm que ter, né? Eles têm que ter essas modificações, né? De acordo com a idade, a cafeína não alterou, né? Não alterou esse cronograma, né? De aparecimento dessas coisas. E aí a gente fez então um testezinho, né? Que é a preferência ao odor materno, né? Que é uma característica do roedor nessa fase, né? Ele se orienta pelo cheiro, né? Pelo cheiro da mãe. Então, o teste é muito simples, né? A gente faz... A gente coloca uma maravalha que tem o cheiro da mãe e uma maravalha fresca, né? E o animal, ele tem que se aproximar, ele tem que reconhecer mais a maravalha da mãe. É um comportamento do roedor nessa fase do desenvolvimento. Essa preferência, né? Pelo odor materno é uma forma de reconhecimento, né? E isso aparece muito nesse período aqui do desenvolvimento. O que aconteceu com os animais que receberam cafeína, né? Durante a gestação e durante esse período, né? E existe uma melhora no desempenho desses animais, tá? Eles são muito pequenos, né? Não tem uma alteração na atividade locomotora deles. Eles realmente vão. Eles têm uma preferência maior, né? Pela maravalha com o odor materno. E esse é um trabalho que recentemente saiu, né? É um trabalho com a participação do Rodrigo lá do laboratório do Christoph Bernard, né? Que eles então verificaram que a administração de cafeína 0,3 miligramas, né? Por mililitro. Ela promove na vida adulta, quando administrada naquele período do desenvolvimento ali, pós-natal até sete, oito dias, promove um atraso na inserção de neurônios gabaérgicos, né? Neurônios do tipo somatostatina. Tem alterações comportamentais, tá? Em tarefas de memória na vida adulta. Não tem alteração na LTP. E esses animais, eles têm... Quando eles são... Quando é administrada uma droga anticonvulsivante com eles, tá? Eles têm um... Eles apresentam, né? Mais convulsões do que os animais... O limiar de convulsões deles é menor do que os animais que receberam só água. Então, esses animais, eles têm uma hiper excitabilidade, tá? Em decorrência do tratamento com cafeína. Então, esse, na verdade, assim, é um trabalho bem importante, tá? Ele é um trabalho que marca muito... É um trabalho agora, que saiu esse ano, né? Que vai reforçar os cuidados que tem que se ter durante o período do desenvolvimento com cafeína. Existe uma crítica em relação a esse trabalho aqui, que é a maneira como o roedor desenvolve esses neurônios somatostatina no córtex e no hipocampo. E que não é a mesma maneira que o ser humano. Então, o que os críticos do artigo apontaram é que, talvez, para o roedor, a implicação do tratamento com cafeína, nesse caso, na perda de neurônios gabaérgicos, seja muito maior do que para nós humanos. Porque é diferente o padrão de desenvolvimento desses neurônios no roedor e no ser humano. Mas, eles concordam que é um trabalho que marca o cuidado que se deve ter durante esse período do desenvolvimento com pessoas que consomem cafeína, tá? E isso, para quem tiver interesse, a gente fez um artigo de revisão sobre as duas faces da cafeína, né? E é impressionante como tem muito estudo epidemiológico e pouquíssimos estudos investigando os efeitos da cafeína em roedores, né? Nos mais diversos tipos de sistemas, tá? E, realmente, são escassos. Tem muito estudo epidemiológico. Muito estudo epidemiológico ainda sendo feito. Porque, inclusive, tem estudos mais atuais que consideram, por exemplo, eles chamam pregnant signal, né? Porque a mulher que enjoa, ela não vai tomar café. Mas, ela tomava antes. Mas, aí, ela começa a enjoar e, daí, ela não toma. Então, são muitas variáveis, né? Para, realmente, chegar a uma conclusão de que, talvez, o consumo de cafeína não seja seguro durante a gravidez. Então, isso ainda, né? Estudo epidemiológico que envolve o componente da dieta e um componente da dieta que é diferente em todos os países do mundo, é muito complicado. O café que se toma aqui não é o mesmo que se toma nos Estados Unidos, salve seja. O café lá, pelo que eu sei, não é muito bom, tá? O café da Itália é maravilhoso. Então, quer dizer, a concentração de cafeína varia muito. A maneira como as pessoas bebem café varia muito no mundo, né? Tem toda a relação socioeconômica também. Então, ainda requer atenção. E a única coisa que está surgindo como um ruído mais forte nesse sentido é realmente o consumo de bebidas energéticas, tá? Tem todo um negócio por trás do consumo de bebidas energéticas e isso aí tudo está sendo investigado. Tá? Mas a vilã das bebidas energéticas que aparece na mídia internacional é a cafeína. Então, mais estudos são necessários, tá? E eu encerro, então, a minha apresentação. Gostaria de agradecer mais uma vez, tá? A comissão organizadora. Esse é o meu pequeno grupo, né? Algumas pessoas estão comigo desde que o laboratório abriu. O Paulo, o Marcelo, a Ana, né? Algumas pessoas são importados, né? Santa Catarina, né? Algumas pessoas que trabalhavam, né? Tem estudantes de iniciação científica, tá? Meus alunos de doutorado, né? E eu gostaria de agradecer, claro, deixar aqui registrado, né? O professor Diogo Souza, que foi meu orientador, foi uma pessoa que me apoiou muito no início da abertura do laboratório. Diogo batalhou muito por um espaço, pra mim, no departamento. E sempre me apoiou. É uma pessoa com quem eu colaboro muito. Ao professor Rodrigo Cunha, né? Nós temos uma interação já, projetos aprovados, cooperação internacional, que já tem dez anos. Eu fui pra Portugal em 2003. Nós ainda publicamos juntos, né? Então, é uma colaboração bastante produtiva. Nós temos muitas perguntas em comum, né? E, pra mim, eu só tive... Não sei se foi sorte, mas, assim, pra quem abre um laboratório, trabalhar com cafeína é muito... É algo assim que... É um projeto que vende bem, né? A gente consegue pouco financiamento, né? Mas também todo mundo consegue pouco. Mas eu consegui muitos poucos, né? Com esses projetos com cafeína. Tá? Muito obrigada. 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 Aberto para perguntas. No caso das perguntas... O pessoal que tá aqui na frente... Vira até aqui. O pessoal lá atrás. A Isabel vai me ajudar, que tem outro microfone... É... Sem fio. O problema é a televisão Algum desses efeitos de cafeína que você observa Por exemplo, aquele do bichinho que nasce pequenininho Ele recupera depois? São reversíveis os efeitos ou são permanentes? Olha Por exemplo, ali as alterações do peso É que aquele animal, claro, como a gente já analisou ele Porque a gente está fazendo análises no hipocampo e no córtex de proteínas sinápticas Que a gente não terminou ainda Mas o peso ainda não recuperou Aquela perda de peso, pelo menos ela segue Mas alguns outros marcos do desenvolvimento ali, por exemplo, não tem alteração É alguma coisa, eu aposto, no metabolismo mesmo Que faz com que os animais não ganhem peso Que precisa ser investigado Eu não sei se eu vou investigar isso aí Mas o que eu posso adiantar é que existem flutuações De modificações em proteínas, como por exemplo o BDNF Mas essas flutuações, elas são mais evidentes na dose mais alta Então tem aumento, tem diminuição Por contagem de núcleos de neurônios A gente está vendo que existe uma perda de núcleos de neurônios marcados com NeuN Que depois não aparece em outra fase do desenvolvimento Então eu não sei se são reversíveis, são recuperáveis Mas tem algumas coisas de proteínas, por exemplo, sinápticas como o BDNF Que são, elas normalizam depois do período do desenvolvimento Eu acho que a partir ali do 14º dia pós-natal Ali tem algumas A questão de possibilidade de que eles estejam perdendo peso Por exemplo, durante o desmame, por estarem mamando menos E alterações relacionadas lá com comportamentos mais de incentivo Tem bastante receptor do estriado Não O problema é que assim, nesse período do desenvolvimento Eu acho sempre um pouco complicado A gente conseguir dissecar bem uma estrutura Por exemplo, como o estriado teria que ter uma matriz Tem matrizes para fazer isso Até para animais adultos Eu acho sempre Então é um animal que eu não consigo nem visualizar Então são estruturas que a gente consegue visualizar melhor Por exemplo, o hipocampo O hipocampo é muito fácil Até no período embrionário Quer dizer, não tem uma formação hipocampal Por exemplo, no período embrionário De 16 dias embrionário A partir do 18º Tanto que eu comecei os estudos a partir do 18º dia embrionário Mas se houver alterações Que poderiam justificar Mas eu não tenho como analisar isso Então é uma estrutura que realmente eu não dissequei Por uma dificuldade em ter Realmente Temos tempo para mais uma pergunta Só para ter uma noção Eles consomem mais ou menos a mesma quantidade em volume Com cafeína ou sem cafeína E outra questão é Ela se relaciona mais ou menos no tempo Um dia inteiro Dá para ter alguma relação em termos molares Concentração de cafeína Que é em miligrama por mililitro Mas em termos de líquor Quanto que isso se relaciona 30 micromolar, 100 micromolar? Mais ou menos Tudo no mais ou menos Mas assim A concentração D03 Dá mais ou menos Assim no plasma O que bloquearia os receptores Adenosina seletivamente A D1 Miligrama por mililitro Já aumenta um pouquinho E aí agiria em outros sistemas Receptores GABA-A Para fosfodiesterase Mas tudo no mais ou menos Mais ou menos O que se vê assim 10 micromolar 30 micromolar A 03 E aí acima Eu acho que chegaria Talvez a uns 100 200 Mais ou menos A D1 Miligrama por mililitro A gente está fazendo HPLC também A gente está fazendo Agora já está padronizando Para dosar a cafeína No HPLC Porque é um protocolo diferente Entende um protocolo Que é só durante o período ativo Não, do plasma Plasma E depois amostras cerebrais Aí Acordei animal Pequenininho É dureza, né? E o outro microfone Não, não é de neuroproteção É da vontade mesmo Agora deixa eu me lembrar Eu não vou conseguir me lembrar Acho que é um dos trabalhos Mais antigos Do Peir Svenningson E do Fredon Que tem uma relação ali Só um pouquinho Estou quase Deixa eu me lembrar É assim É que Não tenho bem certeza Mas assim O metabolismo Da nicotina É acelerado Pelo consumo De cafeína Entende? Então assim Tu fuma E aí toma café Daí tu toma café Dá mais vontade de fumar Porque acelera o metabolismo Da nicotina É o que eu me lembro agora Tá? É o que eu estou me lembrando agora São estudos da década Acho que início de 90 Passei assim Meio por cima Quando comecei a estudar Mas tem uma coisa De envolver o metabolismo Acelerar o metabolismo Tá? Um acelera o metabolismo do outro E aí por isso que a pessoa Toma um café E quer fumar Algo do tipo Não sei se respondi a tua pergunta Mas também Além disso Também não saberia Muito mais Tá? Então muito obrigado Ligiane É um prazer Vamos passar então Para Passando para a próxima Palestra Temos o prazer de receber Professora Ana Lúcia Severo Rodrigues Que é professora associada No departamento de bioquímica Da Universidade Federal De Santa Catarina Pesquisadora Onseia do CNPq Na área de neuropsicofarmacologia Orientadora de mestrado E doutorado Nos programas de pós-redoação Em neurociências Em neurociências e bioquímica Da Universidade Federal De Santa Catarina Que investiga Mecanismos de ação De moléculas Com ação antidepressiva E vai falar sobre Ação antidepressiva De neuromoduladores Muito obrigado Bem, então Boa tarde a todos Agradeço muito A comissão examinadora Desse evento O convite É um prazer muito grande Estar aqui O Pablo A gente estava até conversando Foi meu aluno De iniciação científica Então agora É um prazer enorme Encontrar o Pablo Aqui com um dos organizadores Do evento E agradeço bastante Então essa oportunidade A gente vai então Eu vou então mostrar aqui Para vocês Alguns dados Mais recentes Do nosso laboratório Com ação antidepressiva Falando um pouco Sobre a ação antidepressiva De neuromoduladores E começar então A falar um pouquinho Sobre a depressão Assim Um breve Um breve introdução A depressão É na realidade Um transtorno De humor É um dos transtornos Psiquiátricos Mais frequentes Na população E ela é caracterizada Basicamente Por dois sintomas Que são assim Sintomas chaves Um é o humor deprimido E o outro É a diminuição No prazer Que a gente chama De anedonia Por atividades Que rotineiramente Eram consideradas Prazerosas Para o indivíduo E quando ele está No estado depressivo Essas atividades Elas passam Não mais A fazer A ter um interesse O indivíduo Já perde Esse interesse Por esses tipos De E isso aqui A gente consegue De certa forma Mimetizar em modelos animais A anedonia A prevalência Desse transtorno Ela é alta Se a gente considerar Ao longo da vida Do indivíduo Ela é em torno De 17% Acomete mais mulheres Do que homens E ela obviamente Vai ter um impacto Financeiro Muito alto Não só Relativo aos custos De saúde Para tratamento Mas muito Devido a perda De produtividade A redução Do número De horas De trabalho Que esses indivíduos Vão Ter um prejuízo Muito grande Nesse sentido E é um Transtorno de humor Que tem uma etiologia Bastante complexa Existem fatores genéticos Mas é uma doença Que não pode ser Atribuída a um único gene São múltiplos genes E os fatores ambientais Eles desempenham Um papel predominante Na realidade Na fisipatologia Desse transtorno E dentre esses fatores Ambientais Se destaca Principalmente O estresse O estresse Como o principal Fator ambiental Que está associado Ao desencadeamento De episódios depressivos E aí então Essa interação Entre fatores genéticos E ambientais Vai ocasionar Uma série De alterações Moleculares E morfológicas E uma das Que a gente Observa muito Tanto Em modelos animais Como Existem também Estudos em humanos Que dão pistas Que há uma diminuição De neurogênese Diminuição de fatores Neurotróficos Redução de neuroplasticidade Com o prometimento De várias vias De sinalização Que eu vou estar abordando Ao longo dessa apresentação Isso tudo Culmina com apoptose Principalmente No hipocampo Mas também Em outras regiões Encefálicas E em humanos Já é bem caracterizada A atrofia Hipocampal Que os indivíduos Apresentam Bem Existiu Na realidade Assim Uma E ainda Tem um grande Interesse De se entender A fisiopatologia Desse transtorno A partir de 65 1965 Foi postulada A primeira hipótese Na realidade Para tentar Compreender As alterações Que estão subjacentes A esse transtorno de humor E a hipótese Então Que é essa primeira Hipótese clássica A hipótese monominérgica E ela é bastante simplista Ela tem várias limitações Mas ainda O tratamento atual Ela é baseada Essencialmente Nessa hipótese Então essa hipótese Ela postulou Que no quadro depressivo Uma redução De monominas Na fenda sináptica Em comparação Ao estado normal E após o tratamento Com fármacos antidepressivos Há um restabelecimento Dos sintomas E esse restabelecimento Estaria associado A aumento Dessas monominas Na fenda No entanto A aumento Das monominas Na fenda Acontece Muito precocemente E a remissão Dos sintomas É um evento Tardio Então isso Obviamente Leva A gente A deduzir Que existem Vários eventos Moleculares Que estariam Associados A essa remissão Tardia Dos sintomas Bom Então essas limitações Dessa hipótese Que é Que eu mencionei E além disso O fato De que Nem todos Os agentes Farmacológicos Que aumentam O nível De monominas Tem ação Antidepressiva E além E além disso Alguns agentes Antidepressivos São poucos Mas alguns Agentes Não atuam Sobre o sistema Monominérgico Associada A essa limitação Da hipótese Monominérgica Nós temos A limitação Da farmacoterapia Tendo em vista Que muitos Dos pacientes Eles Acabam Desistindo Do tratamento Em função Desse longo Tempo Para a remissão Dos sintomas Praticamente Só um terço Dos pacientes Respondem A farmacoterapia Convencional Na primeira Pelo menos Na primeira Tentativa De tratamento E tem muitos Efeitos adversos Então Ainda é um desafio Muito grande Tratar Esse transtorno De humor Considerando Essas limitações E considerando A necessidade De se desenvolver Novos Antidepressivos Foi começar Várias hipóteses Foram formuladas Eu não vou ter tempo Aqui para falar Hipótese neurotrófica Uma delas Mas associado A isso Foi dado Muita atenção O sistema Glutamatérgico Principalmente Na última Década E já está Bem estabelecido Que em pacientes Com depressão Há um aumento De glutamato No encéfalo Desses indivíduos E isso está Associado A vários eventos Excitotóxicos Que estariam Possivelmente Relacionados A os sintomas Depressivos E a gente tem Então nessas situações Uma redução Na neuroplasticidade Uma atrofia Do hipocampo Que é parcialmente Devido Então A essa excitotoxicidade Promovida Pelo aumento De glutamato Que está Associado A apoptose E enfim A atrofia Do hipocampo Principalmente Que é um Achado Muito frequente Bom Isso tudo Levou A vários Estudos Com antagonistas De receptores NMDA E em paralelo A isso Também Começou a estudar A relação Entre os Antidepressivos Convencionais Com o sistema Glutamatérgico E esse artigo É um artigo Do final Do século passado Como eu digo Mas é um artigo Muito importante É um artigo De revisão Que esse pesquisador O Phil Skolnik Ele postula Que os Antidepressivos Do novo milênio Ou seja Agora Seriam Moduladores De receptores NMDA E Nesse Nesse esquema Nós podemos Ver que Na realidade Existe um impacto Da função Do NMDA Receptores NMDA Através do uso De antidepressivos Convencionais Mas isso é um Evento lento É um evento Tardio Que envolve Uma série De cascatas De sinalização Intracelular Que culmina Com aumento De BDNF E isso Acaba acarretando Uma redução De função De receptores NMDA Mas isso é um Evento tardio Então Começou a se Interessar Muito Pelo uso De antagonistas Desses receptores Talvez Fosse uma forma De atalhar Esse caminho De fazer Uma resposta Antidepressiva Mais rápida Que é um dos Grandes desafios Do tratamento Bem Então Vários Antagonistas Foram testados Em estudos Pré-clínicos E eu destaco Aqui A cetamina Porque eu vou Falar bastante Ao longo Da apresentação Foi Está sendo Muito estudada A cetamina Pelo fato De que é Um antagonista De NMDA Que não só Produz ação Antidepressiva Em modelos Pré-clínicos Como também Em estudos Clínicos Tem vários Trabalhos Já é Utilizada Em ambiente Hospitalar Uma única Administração De cetamina Ela é capaz De produzir Já uma redução Nos sintomas Depressivos Uma hora Após a sua Administração Isso Em pacientes Refratários A tratamento Convencional Pacientes que já Foram selecionados Por já Serem refratários A pelo menos Dois A três Antidepressivos Inclusive refratários A eletroconvulsoterapia Em um dia E pacientes Com ideação Suicida Ou seja Depressão Grave Depois de 24 horas Uma boa Parte Desses pacientes Já tem uma Redução Na ideação Suicida E essa E essa Única administração Ela 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 Produz efeitos Até sete A dez Dias Então ela Passou a ser Muito estudada Pela comunidade Científica Foi inclusive Matéria da Veja Então está sendo Muito Muito Tratada Esse efeito Da cetamina E nesse esqueminha Aqui eu vou mostrar Alguns dos principais Efeitos Por quê? Porque no nosso Laboratório A gente está em busca De alguns neuromoduladores Que talvez tenham Que compartilhem Com a cetamina Alguns dos Mecanismos de ação Então Para a compreensão Do que eu vou mostrar É importante Esse esquema Então Nesse esquema Ele Ele resume Um artigo de revisão Do professor Ronald Duman Do ano passado Ele mostra Então que a cetamina Bloqueia Receptores NMDA Interneurônios Gabaérgicos O que faz Uma desinibição Glutamatérgica Aumenta a liberação De glutamato Esse glutamato Aumentado Ele vai Ativar Receptores Ampa Isso vai Promover Um influxo De sódio Que despolariza Esse neurônio Isso vai estar Associado Aumento De influxo De cálcio Através De canais De cálcio Dependentes De voltagem Esse cálcio Elevado Vai promover Aumento De liberação De BDNF De vesículas Isso é um evento Agudo Chamando a atenção Que com os Antidepressivos Convencionais Isso só ocorre Cronicamente Então Essa aqui É a liberação De BDNF Aguda E isso desencadeia Uma via De sinalização Aqui que a gente Está muito interessado Em estudar Que é essa via Que culmina Com a ativação De emitor Via ligação De receptores TRKB Ativação De fosforilose Tópera Sinase AKT Fosforilação De AKT Que fosforila Emitor E ativa Essa proteína A ativação Dessa proteína Está muito associada A tradução De proteínas Sinápticas E essas proteínas Sinápticas O GLU-R1 PSD-95 Por exemplo Elas estão Promovendo A sinaptogênese E essa sinaptogênese É um evento Muito importante Para aumentar As conexões Sinápticas Isso foi tudo Demonstrado Em córtex Pré-frontal Esses resultados Todos Claro que isso aqui É um esquema De uma revisão Mas são São vários trabalhos Que culminaram Com esse esquema Bem Então Além disso Um outro alvo Assim Que está sendo Muito estudado No que diz respeito A ação De antidepressivos Está relacionado A inibição Dessa enzima GSK3-beta Essa enzima Na sua forma Inativa Ela está associada A comportamento Antidepressivo E isso tudo Relacionado Com uma série De efeitos Aqui Inclusive De ramificação Dendrítica Que é muito importante E a cetamina Ela tem esse efeito De forma rápida Promove esse efeito Também via Provavelmente Via A KT Fosso-relação De A KT Então também É um dos alvos Que a gente está Investigando No nosso laboratório E também Ainda Os ativadores De NRF2 Indutores Dessa enzima M-oxigenase 1 Eles têm um potencial Antidepressivo E eles estão sendo Investigados Como tal Sabe-se que Esse trabalho Aqui é um trabalho Do nosso grupo Em colaboração Com o grupo Da professora Manuela Lopes De Madri Saiu esse ano Vou mostrar Só esse gráfico Mas é um trabalho Bem extenso Só para ilustrar Aqui Que animais Nocaute Para NRF2 Eles têm um fenótipo Depressivo Tanto no teste Da suspensão Pela cauda Quanto no splash test Que são testes Comumente usados Para avaliar Respostas depressivas E o sulfurafano Que seria No caso Um indutor Ativaria Esse NRF2 Por facilitar A dissociação Desse NRF2 Com a Kip1 Vai fazer com que A NRF2 Fique mais disponível Aqui Para translocar Para o núcleo E transcrever Algumas proteínas Como M-oxigenase O sulfurafano Nesse mesmo trabalho Nós mostramos Efeito antidepressivo No modelo De depressão inflamatória Induzida pelo LPS Tá Bem E o que eu vou mostrar Aqui São alguns dados Mais recentes Que a gente tem obtido Com algumas substâncias Que modulam O sistema glutamatérgico Tá Os dados Que estão mais adiantados São os dados Com ácido ascórbico E com a creatina Mas nós também Temos estudos Com a guanosina E com a guimatina Todos eles Têm essa Essa propriedade De inibir De bloquear De modular Respostas glutamatérgicas Associadas A citotoxidade glutamatérgica Então nós postulamos Que poderiam ser Neuromoduladores Com ação antidepressiva E talvez Com mecanismos Semelhantes A cetamina Bom Começando aqui Bem brevemente Por questão até de tempo Vou falar bem brevemente O ácido ascorbato Além de ser uma vitamina Ele é um neuromodulador As pessoas conhecem como vitamina C Então acham que pode Uma substância tão comum Tão simples Não pode ser dotada De propriedades Tão importantes Mas na realidade É um neuromodulador Modula basicamente Neurotransmissão glutamatérgica Tem vários estudos Mostrando Que ele Seria um possível Neuroprotetor Ele tem altas concentrações No encéfalo Altas concentrações No hipocampo Tanto humano Quanto de roedores E E essa Esse possível bloqueio Aqui Sobre os receptores NMDA Que nos interessou muito Relativo a 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 uma aluna que fez o doutorado comigo. Então, nesse, eu só escolhi um gráfico do artigo, né? Se a gente utiliza uma dose de NMDA que não produz nenhum efeito, ela é, per se, ela é capaz de bloquear o efeito antidepressivo do ácido ascórbico e o ácido ascórbico tem ação também em dose subefetiva, tem uma ação sinérgica com uma dose subefetiva do antagonista MK801. Sem afetar a atividade locomotora. NMDA NMDA